Na aula de hoje nós vamos falar sobre os principais músculos da região do pescoço. Então iremos falar sobre o músculo do platisma, os supraioídeos, os infraioídeos, o externocleidomastóide e iremos finalizar a aula com os músculos escalenos. Então o platisma é o músculo que sai da fáscia peitoral, da fáscia deltoídea e sobe em direção à fáscia parotídea. E ele acaba meio que abraçando boa parte da base da mandíbula. Então a sua principal ação é de abaixar a mandíbula contra uma resistência. Esse músculo é bem superficial e fica inserido na tela subcutânea. E é por isso que em alguns laboratórios de anatomia a gente acaba não encontrando esse músculo muito bem dissecado, porque ele acaba sendo seccionado durante a dissecação. Quando a gente pega agora o osso ióide como referência, nós temos oito músculos que saem do ióide em direção superior e temos oito músculos que saem do ióide para baixo, sendo quatro de cada lado, tanto em cima quanto embaixo. Então os músculos que estão acima do osso ióide, nós vamos chamar de músculos supraioides ou supraioídeos. E são eles, o digástrico, o estiloioide, o miloioide e o gênioioide. Os músculos infraioídeos, nós vamos falar já já sobre eles, tá? Então vamos falar primeiro sobre o músculo digástrico, que recebe esse nome por ter dois ventres musculares. Então o músculo digástrico, ele sai lá da parte interna do processo mastóide, desce, passa por uma polia através aqui do seu tendão intermediário e dirige-se para uma fossa na região interna aqui da mandíbula, na parte anterior da mandíbula, que nós chamamos de fossa digástrica. Então esse músculo, ao contrair, ele acaba utilizando essa região daqui, próximo ao osso ióide, como uma polia para potencializar a sua ação. E a sua principal ação é abaixar a mandíbula, principalmente contra uma resistência. Então a gente já viu lá na aula dos músculos da mastigação, que o pterigoide lateral abaixa a mandíbula. E hoje nós já vimos mais dois músculos que vão auxiliar a abaixar essa mandíbula, que é o platisma e o digástrico agora. Além disso, quando a mandíbula torna-se o ponto fixo, esse músculo ajuda a elevar o osso ióide, principalmente quando a gente fala ou durante a deglutição. Então aqui a gente consegue observar bem o ventre anterior do digástrico, o ventre posterior do digástrico e o seu tendão intermediário, que numa imagem mais aproximada fica mais nítido a visualização do tendão intermediário. Então eu tenho aqui o ventre anterior do digástrico e o ventre posterior do digástrico. É possível ver uma relação entre um outro músculo que sai do processo estiloide e dirige-se ao osso ióide. E esse músculo vai ser o estiloioídeo. Então o músculo estiloioídeo, como o próprio nome já diz, ele sai do processo estiloide e vem para o osso ióide. Presta atenção que, como vetor de força, o que vocês acham que esse músculo faz com o osso ióide? Ele vai puxar esse osso ióide para cima e para trás. E quando ele faz isso, ele acaba auxiliando no alongamento do assoalho da boca. Então a gente consegue ver aqui de uma maneira mais afastada o estiloioídeo e o digástrico, mas aqui eles estão muito próximos um do outro. Então a parte posterior, o ventre posterior do digástrico e o músculo estiloioídeo. A gente pode encontrar nessa região uma síndrome chamada síndrome de Igor, que é um aumento exagerado do processo estiloide. Esse aumento do processo estiloide não tem uma relação direta com o músculo, estilo ióide, mas com um ligamento que está andando próximo, lado a lado a esse músculo, que é o ligamento estilo ióide. E aí esse ligamento pela atração excessiva pode começar a desencadear um processo de ossificação secundária e aumentar esse processo estiloide, gerando dor durante a mastigação, dificuldades na fala, dificuldades de degutição, dores na região do pescoço, limitação de movimento na região do pescoço. O conhecimento dessa síndrome é importante para o pessoal do odonto também, além do pessoal da fisioterapia. Depois desses dois músculos, nós temos um músculo que vai formar o assoalho da boca, o principal músculo que forma o assoalho da boca. Ele tem uma direção de fibras lateral-lateral. O nome desse músculo é o miloioídeo, que vai sair da linha miloioide, que se encontra na mandíbula, e vai para uma rafi central, que é a união do miloioide direito com o miloioide esquerdo. Então, esse músculo miloioide, ele vai ajudar a elevar o ióide, assim como elevar o assoalho da boca e a língua durante a fala. E quando o ióide é o ponto fixo, ele auxilia no abaixamento da mandíbula. Lógico que essa não é a principal função dele. A principal função dele é elevar o ióide e dar um suporte, uma sustentação ao assoalho da boca e à língua também. Então, aqui a gente tem uma visão superior do músculo miloioide. Prestem atenção na direção de suas fibras, que é uma direção lateral-lateral. Diferente desse daqui, que é uma direção anteroposterior. A gente já vai falar já já dele. Então, o músculo miloioide, as fibras, elas são lateral-laterais. Isso facilita um pouco na hora de identificar esse músculo numa peça cadavérica. E, numa visão inferior, eu consigo ver aqui o digástrico mantendo uma relação, o ventre anterior do digástrico. A gente tem aqui o tendão intermediário, passando por uma polia, que é uma alçazinha fibrosa nessa região, e o ventre posterior do digástrico aqui embaixo. Assim como eu consigo perceber e visualizar o músculo estiloioide. E, novamente, aqui esse maior músculo formando o assoalho da boca. Então, o miloioide é um músculo bilateral, ele não é único. Então, eu tenho um músculo miloioide de um lado, e um músculo miloioide do outro lado, que vão se unir através desse tendão aqui, que vai formar a raf miloioídea. Quando a gente pega pela visão superior do miloioide, lembra que eu falei? Presta atenção nesse músculo aqui, que ele tem uma direção ântero-posterior. Então, esse músculo que está inserido em umas espinhas aqui na região interna da bandíbula, chamada de espinhas genianas, vai ser o genioioide. Então, esse músculo, ele acaba puxando o ossoioide para frente e para cima, e automaticamente, quando ele puxa o ióide para frente, ele acaba encurtando o assoalho da boca. E, nesse momento, ele vai alargar a faringe, e quando o ossoioide agora é o ponto fixo, ele também vai ajudar a puxar a mandíbula para baixo. Então, a gente tem ossoioide, nós temos os músculos supraioídos e a mandíbula. Então, quando a mandíbula é o ponto fixo, geralmente o ossoioide sobe. Quando o ossoioide é o ponto fixo, geralmente esses músculos ajudam a abaixar a mandíbula. Não são os principais, mas eles acabam auxiliando nessa função. Então, aqui a gente consegue ver a diferença numa peça cadavérica do músculo milioide. Reparem que foi feito um corte sagital. Então, eu tenho aqui o músculo milioide, que são as fibras transversais, e o músculo genioioide, que tem as fibras no sentido ântero-posterior. Então, essa é a dica quando os meninos me perguntam lá no laboratório. Professor, como é que eu identifico quem é o genioioide aqui, quem é o milioioide aqui? A gente vai olhar a direção dessas fibras. Então, o milioioide, por as fibras serem cortadas no meio, ela apresenta com essas pontinhas, né? E já o genioioide, elas têm uma apresentação mais contínua, porque ela foi cortada no sentido da fibra, ok? Então, fica fácil da gente identificar assim, lá no nosso laboratório de anatomia. Já os músculos infraioídeos, que estão abaixo do ossoioide, nós temos o externoioídeo, o externo tiroioídeo, o tiroioídeo e o homoioídeo. Todos esses músculos vão ter uma relação com o ióide, com exceção do externo tiroioídeo. Então, de todos os músculos supra e infraioídeos, esse externo tiroioídeo é o único que não chega no ióide. Apesar de ser considerado um músculo infraioídeo, ele não tem uma relação direta. Ele mantém uma outra relação, porque ele tem uma relação com o músculo tiroioídeo e automaticamente ele também ajuda lá na movimentação ou na estabilização do ossoioide. Então, esse daqui é o externoioídeo, que sai lá do manúbrio do osso do externo e vai em direção ao ióide. E a sua principal função é abaixar o ossoioide após a elevação do mesmo durante a deglutição. Então, após o ossoioide ser levantado pelos músculos supraioídeos, o externoioide acaba abaixando esse osso para a sua posição anatômica normal. Profundo ao externoioídeo, nós temos dois músculos. Um que sai do externo e vai para a cartilagem da tireoide. Esse é o único que não chega no ossoioide, tanto de supra quanto de infraioídeos. Ele vai se inserir na linha oblíqua da cartilagem da tireoide e vai puxar a cartilagem da tireoide para baixo. O outro músculo que está mais profundo ao externo tiroídeo é o músculo tiroioídeo. Então, prestem atenção aqui. Quando o externo tiroídeo contrai, puxando a cartilagem da tireoide para baixo durante a deglutição, ele, por consequência, abaixa o ossoioide. Por quê? Porque ele puxa o tiroioídeo para baixo e o tiroioídeo puxa o ióide para baixo. Mas agora, se o ossoioide é o ponto fixo, esse músculo tiroioídeo vai puxar a cartilagem da tireoide para cima. Então, esses músculos infraioídeos e os supraioídeos por estabilização do ossoioide, também ajudam no movimento da deglutição. O último músculo infraioídeo é um que sai do ióide e vai em direção à escápula. Assim como o digástrico, ele também é digástrico. O músculo digástrico é um músculo que possui mais de um ventre muscular. Então, esse músculo, chamado de homoioídeo, porque ele vai para a escápula, e a escápula era antigamente chamada de homoplata, ele também vai possuir dois ventres. Então, ele tem um ventre do homoioídeo mais acima e vai ter um ventre e um homoioídeo um pouco mais abaixo. Então, aqui a gente também vai observar um tendão intermediário aqui, um tendão intermédio entre essas duas estruturas. Esses dois ventres musculares, na verdade. E como principal ação, ele vai ter de estabilizar o ossoioide ou de puxar o ossoioide para baixo e um pouco para trás. Então, aqui numa peça cadavérica, a gente consegue observar bem o músculo miloioídeo com a direção de suas fibras laterolaterais, na direção laterolateral. Eu consigo ver o ventre anterior do digástrico e eu consigo ver um pedaço do estiloioídeo aqui. O gênioioide está lá por dentro, eu não vou conseguir ver, só se eu tirar o miloioídeo aqui. Olha a half miloioídeo aqui. O nosso ossoioide está aqui. E aí, daqui para baixo, nós temos os infraioídeos. Primeiro, mais superficial, nós temos o externoioídeo, que é o mais superficial de todos, que foi rebatido aqui. E quando a gente tira esse externoioídeo, a gente consegue observar o externo tiroídeo com a sua inserção aqui, a sua separação do tiroioídeo. Então, aqui a gente tem a linha oblíqua da cartilagem da laringe e aí a gente tem a separação do externo tiroídeo do tiroioídeo. E aí a gente consegue observar muito bem eles, assim como uma parte do músculo homoioídeo que está aqui, a sua parte mais superior aqui. Depois desses músculos supra e infraioídeos, nós encontramos o esternocleidomastóide. Esse músculo a galera nunca esquece quando a gente fala o nome dele. Então, pode terminar a universidade, você pode esquecer tudo de anatomia, mas o nome desse músculo a galera geralmente não esquece. Então, antigamente esse músculo era chamado de esternocleidooccipitomastóide. E aí vem a sua sigla ECUM. Então, que vem do esternocleidooccipitomastóide, que vem dos locais de sua fixação. Então, esse músculo vai sair do osso do externo, vai sair da clavícula, então ele tem duas cabeças aqui distais e vai em direção ao processo mastóide. No livro do Wu, no livro mais novo, na edição mais nova, a gente já não tem mais nessa sigla esse O, fica ECM. Mas aí fica ruim até da gente falar. É melhor falar esternocleidomastóide do que falar ECM. Mas no dia a dia, vocês vão ver que a gente fala muito sobre ECUM. Então, o ECUM ficou, o ECUM grudou, e aí a gente acaba falando muito desse músculo como somente o ECUM. Nas minhas provas, inclusive, eu até aceito essa sigla quando vai se designar o esternocleidomastóide, quando ela cai lá na prova. Reparem que esse músculo, ele não desce vertical, 100% vertical. Ele vai descer oblíquo, né? Então, ele tem uma obliquidade aqui. Ele vem aqui de inferior e anterior para superior e posterior. Então, ele pode ter duas ações. Ele pode mexer aqui em cima, sendo o ponto móvel, e embaixo sendo o ponto fixo, ou ele pode inverter, aqui embaixo ser o ponto móvel, e lá em cima ser o ponto fixo. Quando ele contrai de forma unilateral, esse músculo, ele vai fazer o movimento de puxar o processo mastóide em direção ao osso do externo. E como ele tem essa direção oblíqua, o movimento é esse. Então, ele vai inclinar a cabeça para o mesmo lado e vai rodar para o lado oposto. Então, ele inclina a cabeça y-lateralmente e roda contralateral. É um músculo que é muito acometido nas torcicolos. Tanto ele, quanto os próximos que vão vir ali, que são os escalenos. Então, na torcicolo, geralmente a gente diz que é o ECOM. E aí, com a fisioterapia e apenas uma sessão, a gente pode tirar aquela dor, aquele incômodo, aquela incapacidade funcional do paciente. Não adianta ficar só com o colar cervical e achando que aquilo vai melhorar, porque não vai. Então, durante a torcicola, a fisioterapia é importantíssima para gerar o alongamento dessa musculatura. Para o pessoal da medicina, ele também é muito utilizado para os acessos centrais. Então, as duas cabeças aqui, a cabeça external e a cabeça clavicular, elas formam um triângulo. E esse triângulo, ele vai ser utilizado para a galera da medicina para a passagem de um acesso central. Então, aqui, a formação desse triângulo, o pessoal vai identificar o ápice do triângulo e vai entrar em 30, 40 graus nesse ápice em direção ao mamilo Y lateral. E a partir daí, espera-se encontrar a veia jugular interna e aí espera-se fazer o acesso central. Então, também é importante esse conhecimento para o pessoal da medicina, não só o pessoal da fisioterapia para o alongamento. E depois, para finalizar a aula, nós temos os três músculos escalenos. São músculos importantíssimos também. E eles recebem esse nome porque eles formam basicamente um triângulo. Então, nós temos três músculos escalenos. Um, dois, três. Então, a gente vai ter um escaleno anterior, a gente vai ter um escaleno posterior. E como tudo aquilo que está entre anterior e posterior vai estar em posição média, não é intermédia, é média, a gente tem o escaleno médio. Então, nós temos o escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior. O escaleno anterior, a gente já falou um pouco quando falou de costela. Porque a sua inserção na primeira costela é uma inserção bem localizada e a sua atração acaba deixando um tubérculo, chamado tubérculo do músculo escaleno anterior. Então, o músculo escaleno anterior vai sair dos processos transversos de C3 a C6 e vai em direção ao tubérculo do músculo escaleno. E aí, você já sabe, quem assistiu a aula lá de costela já sabe, que atrás do músculo escaleno anterior está passando a artéria subclávia e na frente está passando a veia subclávia. Além disso, o segundo escaleno, o escaleno médio, ele também se insere na primeira costela. Só que ao invés de sair entre os processos transversos de C3 a C6, ela vai sair um pouco mais acima e um pouco mais abaixo. Então, ela sai de C2 a C7 e esse músculo vai se inserir de uma forma mais laminar. Então, ele não deixa uma marca muito evidente na costela suficiente para deixar um tubérculo, uma tuberosidade ou um processo nessa região, tá? O músculo escaleno médio, ele sai mais atrás do que o músculo escaleno anterior. E aí, esses dois músculos, entre eles, acaba passando a artéria subclávia e o plexo braquial. E na segunda costela, nós temos a inserção do escaleno posterior, que vai sair também dos processos transversos entre C4 a C6 e vai agora não para a primeira, mas vai agora para a segunda costela. E aí, se a gente olha a direção, tanto do escaleno posterior, vou voltar aqui um pouquinho, o escaleno médio e o escaleno anterior, todos eles, ao contrair, eles vão puxar a cabeça para fazer uma flexão para o mesmo lado. Tá? Então, aqui agora, a gente tem uma flexão lateral direita, que eu vou utilizar todos esses três escalenos. Como a artéria subclávia e o plexo braquial passam entre os dois escalenos anterior e médio, eles, por um encurtamento muscular, podem pissionar essas estruturas, gerando a síndrome que a gente falou rapidamente lá nas costelas, que é a síndrome do desfiladeiro torácico. Além desse movimento de cabeça, que o Econ e os escalenos fazem, se agora a gente parar para pensar que a coluna cervical e a cabeça são os pontos fixos, o que que o Econ vai fazer com a clavícula e o externo? Ele vai puxar para cima. Então, o Econ, quando a cabeça é um ponto fixo, ele ajuda na inspiração. Então, o externo cleidomastóide, ele também é um músculo inspiratório, mas ele vai ser utilizado na inspiração forçada, quando a gente precisar aumentar o fluxo inspiratório. Então, a gente diz que ele é um músculo acessório da respiração. Assim como os escalenos, que quando a gente precisa aumentar o aporte de oxigênio, a gente precisa aumentar a frequência respiratória, ele também pode fazer com que as vértebras sejam um ponto fixo e eles agora vão suspender a primeira e a segunda costela, ajudando também na inspiração. Então, tanto o Econ quanto os escalenos, eles são músculos acessórios da respiração. O primeiro puxando para cima o externo e a clavícula e os outros três escalenos puxando a primeira e a segunda costela para cima. E daí, numa cadeia, elas saem puxando as outras costelas, tá? Então, aqui, esses foram os nossos livros de referência. Então, nada melhor do que ilustrar a nossa aula com o pescoço de uma girafa, né? Então, essa daqui é uma girafa plastinada, é um processo de conservação de cadáveres fantástico, onde a gente troca os líquidos corporais por silicone e aí a peça acaba tendo uma durabilidade maior, não fica com o cheiro do formol e fica muito real a peça. então, é fantástico se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar e de acompanharem essa exposição, é uma exposição fantástica que nenhum profissional de saúde deve perder, tá? Então, valeu galera, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.